Olá pessoal, vamos para mais um projetinho no nosso canal. Vamos reutilizar essa madeira de pinos. Já foi usada bastante em construção, agora vamos usar ela para nós fazer o nosso projetinho aí. Nosso projetinho, projetinho simples, só para a gente passar as horinhas mesmo aí. Mas eu gostei bastante do resultado final dele, espero que vocês gostem também. Se gostar, não esquece de deixar aquela curtida, se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações para receber os avisos quando a gente colocar os vídeos. Compartilhe com os amigos também que gostar desse tipo de conteúdo, que vai ajudar bastante gente a divulgar o canal da gente, né? Se sair um som diferente aí, está chovendo bastante aqui do nosso lado. Tem um cachorro também latindo aí. Talvez você escuta o barulho aí. Nosso projetinho vai ter duas partes. Aí fizemos essa meia lua. Vamos fazer... deixar dois centímetros aí de... que vai ser a base, né? Fazer essa meia lua aí. Para a gente colocar a outra parte do nosso projeto. Aí vocês vão acompanhando aí que... logo vocês vão saber o que vai ser o nosso projeto aí. Um projetinho simples para... dá para decoração. Acho que fica bem legal. Aí fizemos o desenho da primeira parte do nosso projeto. Agora vamos fazer o segundo aí, né? O segundo desenho está pronto. É um peixinho, né? Agora vamos usar a nossa tico-tico aí para nós fazer os cortes aí. Tchau, tchau. E recortamos o nosso peixinho. Agora vamos recortar... a base, né? Para a gente colocar ele depois. A base, no caso que estou falando, é o suporte, né? É tipo um suporte para a gente pendurar ele depois. Esse peixinho eu vi na internet. Aí eu ia fazer só o peixinho, né? Meu filho desenhou para mim. Aí depois resolvemos inventar essa base aí para... colocar ele. Eu acho que deu bem certo... a ideia aí. Eu falei que o projetinho é duas partes, mas no caso ia três partes, né? Porque tem a base, tem o suporte e o peixinho, né? Então se torna três partes, né? Mas vamos lá para o nosso projeto. Vamos dar uma lixada. E vamos executar o nosso projetinho aí. Lembrando, se você estiver assistindo até aqui e não for inscrito no canal, inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe com os amigos para divulgar o canal. Vai ajudar bastante. E vamos acompanhando aí nosso projeto. Aí não temos lixadeira, temos que improvisar aí com a parafusadeira mesmo, né? Com a parafusadeira. Adapitamos ali um cilindro ali, uma lixa na ponta ali. Aí a poeira levanta. E aí E aí E aí E aí E aí Eu uso uma tupia também para arredondar os cantos, né? Dá um acabamentinho melhor, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E dê uma boa lixada nas pecinhas. Aí vamos fazer uma montagem, né? Vamos colar essa meia lua aí na base. Aí depois a gente pendura o peixinho aí nessa meia lua. Aí eu colei as duas partes, depois eu furei por baixo e coloquei uma madeirinha tipo cavilha, só para dar um reforço a mais. Passei duas mãos de verniz nas pecinhas. E estamos indo já para o final do nosso projetinho. Quero pedir de novo, se você estiver assistindo até aqui e não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Comente e compartilhe com os amigos que gostar desse tipo de conteúdo, que vai ajudar a gente bastante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.